Querida O juramento Num gesto apressado Você com alguém se casou Eu pra vingar Também fiz um falso casamento Agora amor em segredo É uma traição Não deixe seu homem saber Da nossa paixão E quando ele for te abraçar Na hora do amor Finja quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer Você sente pavor E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sentir medo Esconda no quarto E chore seu brando sentido Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe que os olhos Convençam o segredo Amor Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados E quando no rádio tocar A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando, abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados A mais separados do resto da vida Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto pra penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no quarto com marcas de amor Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Os aves jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Eu já nem acendo a luz no meu quarto quando vou deitar Por que no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando Não vou na cozinha Não vou na cozinha pra não ter dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar com tanta tristeza A última noite que nós nos amamos Vestido de seda o seu manequim também te deixou Aí no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Sem minha querida Os aves jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Um leiteiro garancioso enganava a preguizia Misturava água no leite para o povo vendia Enriquecendo depressa Enriquecendo depressa dizia fazendo graça Não há nada neste mundo que o homem queira e não faça Enquanto eu puxar no balde Água do poço à vontade Não falta leite na praça O dinheiro do seu roubo era num saco guardado É muito bem escondido para não ser encontrado Mas ele tinha um macaco que observava a trapaça Parece que ele dizia espiando da vidraça Eu estou envergonhado Eu estou envergonhado Por saber que no passado Nós fomos da mesma raça Mas um dia o macaco escondido lhe seguiu Pegou saco de dinheiro e jogou dentro do rio Voltou de novo pro mato Voltou de novo pro mato e foi pensando consigo Tenho vergonha do homem por se parecer comigo O homem é bicho tratante E vê no seu semelhante O seu maior inimigo Leiteiro desesperado dentro do rio se atirou Mas do maldito dinheiro nem um centavo salvou Sentou na beira do rio e chorando assim falou Quis ficar rico de pressa e mais pobre hoje sou Que destino foi o meu Tudo que a água me deu A mesma água levou Essa mulher chorona Chora, chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma safona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora quando quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar Eta mulher chorona, chora feito uma sanfona, arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eta mulher chorona, chora feito uma sanfona, arruma as malas e diz que vai embora Eta mulher chorona, arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar, mulher chorona chega de chorar Gostosona sai na rua, sanha capa de água Seu rebolado é igual uma cobra mal matada Ela usa saia curta, ela rasa, ela detona E o povo grita em coro, ela é mesmo o tesouro A danada é gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chamarrei o fogo Por causa da gostosona Música Mulherada lá do bairro morre de ciúmes dela Casadas estão unidas para dar um poro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dona Eu quero subir no trono, tô doido pra ser o dono Do corpo da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chamarrei o fogo Por causa da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Gaiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chamarrei o fogo Por causa da gostosona Já quebrei o caselo Sou um homem ciumento, amo e quero ser amado Neste mundo não existe alguém mais apaixonado Toda noite estou aqui, venho ver a minha amada Por isso todos me chamam, garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão Eu estou desconfiado Que existe outro alguém Mas um homem apaixonado não divide o que tem Eu sou mesmo egoísta e não te troco por nada Você já conhece bem, eu sou teu caranhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão Deus me livre se um dia alguém tira lá de mim Eu faço o mundo explodir, eu ponho fogo no estupim Na verdade o que eu não posso é ficar sem namorada Não pode ficar sozinho, garanhão da madrugada Eu sou teu homem, eu sou teu cacho Sou quem te ama, não me engane Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão Eu sou teu macho, machucado de paixão e solidão Fui tentando arejar minha cabeça, que joguei tudo pro alto e parti. A saudade de você estava em tudo, que sentindo o peso da barra fugir. Fui buscar no campo junto a natureza, energia para não morrer de amor. Mas estavam lá também suas lembranças, que fizeram aumentar a minha dor. Compreendi que se a paixão aperta o seco, da saudade ninguém consegue esconder. Tirei férias pra tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudades de você. Cavalquei de novo em meu cavalo preto. Mas não vi você em seu cavalo branco. Até a lua ao chegar ficou surpresa, ao viver sozinho ali sofrendo tanto. Madrugada me pegou lá na varanda, onde pensando em você adormeci. Compreendi que se a paixão aperta o seco, da saudade ninguém consegue esconder. Tirei férias pra tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudades de você. Tirei férias pra tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudades de você. Tirei férias pra tentar te esquecer, mas voltei com muito mais saudades de você. Eセuntor Tirei férias Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre, você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher Queremos agradecer esse grande talento da música sertaneja Que aceitou o convite para cantar com a gente Obrigado Barreirito, o cantor das andorinhas E vamos nós, irmão! Você não é obrigada a viver comigo se você não quer Vou dar agora seu passe livre, você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher Por que não fazer de conta que está tudo bem? Nem precisa dizer que me ama, é só representar As vezes é melhor mentir As vezes é melhor fingir Tentar fazer alguma coisa pra não ver o nosso sonho Sonhado, sofrido e quase realizado Assim tão de repente desmoronar É impossível dizer que acabou Se existem momentos felizes Não existe um casal perfeito que bata no peito Que possa julgar, que possa julgar Que possa julgar, que possa julgar Que não tiveram triste É impossível dizer que acabou Não existe um casal perfeito Não existe um casal perfeito que bata no peito Que possa julgar, que possa julgar Que possa julgar, que não tiveram crise Ganhei um cachorrinho por nome de Pitoco Cachorro inteligente, adestrado e muito louco Só faltava falar, se latia eu entendia Até o telefone o malandrinho atendia O meu vizinho O meu vizinho um dia cismou da mão E quando ele saia chegava o Ricardão Me procurou pra acabar com a traição E emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação Liguei pra lá, Pitoco atendeu Tem alguém aí? Ele respondeu É algum marmanjo? Assim confirmou Ele tá na sala? Pitoco negou Ele tá no quarto? Assim confirmou Faz tempo Pitoco e voou O que que eles tão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou A casa caiu É mais um caso que acontece no Brasil O meu vizinho um dia cismou da mão E quando ele saia chegava o Ricardão Me procurou Pra acabar com a traição E emprestei o meu cachorro pra ter a confirmação Liguei pra lá, Pitoco atendeu Tem alguém aí? Ele respondeu É algum marmanjo? Assim confirmou Ele tá na sala? Pitoco negou Ele tá no quarto? Assim confirmou Faz tempo? Pitoco e voou O que que eles tão fazendo, Pitoco? Pitoco fungou A casa caiu É mais um caso que acontece no Brasil Minha mulher é bonita Dessas de cair no queijo Já não me deu uma chifrada Porque sou macho e não deixo Segura as rédeas curtinhas E ela firme no laço Tô ficando meio louco É só descuidar um pouco Tem gavião no pedaço Oh, meu bem Essa paixão me consome Ouviou Gavião pega Cogilou Gavião come Música Ela faz amor comigo Eu só faço amor com ela Ela mata minha sede Eu mato a sede dela É água pura de mina Que a noite vira um riacho Não chegue perto da fonte Eu sinto o cheiro de longe Tem gavião no pedaço Oh, meu bem Essa paixão me consome Gavião pega Cogilou Gavião come Oh, meu bem Essa paixão me consome Ouviou Gavião pega Cogilou Gavião come Música Ninguém no mundo é feito só de coragem Contra vantagem Mas esconde seu segredo Tenho certeza Eu garanto E pato o pé Eu posto com quem quiser Quem tem Tem medo Quem tem Tem medo Música O homem rico tem medo de ficar pobre O pobre luta com medo de passar fome Eu já saí com uma mulher bonita E quase morri de medo A safada era homem O jogador tem medo de errar o gol E o cantor medo de errar a canção E quando a gente tem na vida um grande amor Morri de medo de ficar na solidão Ninguém no mundo é feito só de coragem Contra vantagem mas esconde seu segredo Quem tem medo Tenho certeza Eu garanto E pato o pé Aposto com quem quiser Quem tem Tem medo Quem tem Tem medo A bailarina tem medo de errar o passo O lutador tem medo de ir à lona Conquistador Conquistador Quem tem Quem tem Tem medo Quem tem Tem medo E se a casa cair Deixa que caia Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro Trabalho duro pra dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, joias caras dei pra ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor ela não quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher pra me amar Custe o preço que custar Eu não vou dormir sozinho E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou aonde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto pra casa Volto pra casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar A verdade eu vou contar Que eu dormi na putaria E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Esta noite lá em casa, madrugada o pau quebrou Eu beijava minha esposa, meu telefone topou Quando eu fui atender, a mulher acompanhou Era uma ex-namorada com a voz apaixonada Desse jeito perguntou Oi amor, tô com saudade, passei comigo A minha voz não saiu Já entendi, ela tá aí perto, né? Fiquei branco e chuvei frio Ela perguntou de novo, disfarcei e ela sorriu Tudo bem, você não tá podendo falar, né? Aham, aham Tá bom, então me liga amanhã, liga Aham, aham Hum, tô morrendo de saudade, já me agonha demais Aham, aham Beijo, tchau E de tanto, aham, aham, minha mulher percebeu Aham, 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 foi aí que o pau comeu Esta noite lá em casa, madrugada o pau quebrou Eu beijava minha esposa, meu telefone topou Quando eu fui atender, a mulher acompanhou Era uma ex-namorada com a voz apaixonada Desse jeito perguntou Oi amor, tô com saudade, passei comigo A minha voz não saiu Já entendi, ela tá aí perto, né? Fiquei branco e chuvei frio Ela perguntou de novo, disfarcei e ela sorriu Tudo bem, você não tá podendo falar, né? Aham, aham Tá bom, então me liga amanhã, liga Aham, aham Tô morrendo de saudade, não aguento mais Aham, aham Beijo, tchau E de tanto, aham, aham, minha mulher percebeu Aham, 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 foi aí que o pau comeu Cunhada, por favor não venha mais Em suas férias colegiais Visitar a minha casa Cunhada, você acaba me matando Cada vez mais transformando O meu coração em brasa Cunhada, sua irmã minha amada Pediu nesta madrugada Que eu fosse lhe cobrir Seu corpo, quase despido encontrei De tanta tensão fiquei Quase que não resisti Não venha com seu vestido vermelho Bem pra cima do joelho Em minha frente sentar Cunhada, tenho medo que eu esqueça Posso perder a cabeça E uma hora te agarrar Cunhada, eu ouço você ao lado Se mexer no acolchoado Quando seu sono não vem Cunhada, eu estou no outro quarto Com a alma em sobressalto A noite inteira também De canada, eu sei que vão me chamar Somente por eu amar A irmã de minha mulher De tudo, meu coração é culpado Amando sem ser amado Querendo a quem não lhe quer Não venha com seu vestido vermelho Bem pra cima do joelho Em minha frente sentar Cunhada, tenho medo que eu esqueça Posso perder a cabeça E uma hora te agarrar Nas roupas de cama do nosso aposento Ainda existe um pouco de acalento Pois sinto ainda o perfume seu E no calendário marcado com X O dia e o mês que muito me diz Pois marca a hora do seu triste adeus E no guarda-roupa se abro eu vejo O casaco verde que ela deixou Soberbo parece conversar comigo Querendo provar que é meu amigo Pois somente ele não me abandonou Casaco verde, verde e esperança Fiel companheiro da minha agonia Você é apenas pedaços de pano Porém a saudade cruel desengano Pois me lembra o corpo que você cobria Nas noites quentes ou noites frias Para mim é sempre noites de agonia Como um sonâmbulo passo acordado Já virou rotina, não é mais surpresa Os vizinhos verem as luzes acesas Pois sabem que estou quase alucinado E nas madrugadas já é meu costume Ir ao guarda-roupa perto da janela E voltar pra cama beijando o casaco Para adormecer com ele nos braços Sonhando estar dormindo com ela Casaco verde, verde e esperança Fiel companheiro da minha agonia Você é apenas pedaços de pano Porém a saudade cruel desengano Pois me lembra o corpo que você cobria Música 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 Não acreditei ao abrir a porta Meu bem É muito pra minha cabeça Ver você voltando de novo pra mim Música Me beije, me abrace bem forte Me mostre que é você de verdade Música Você não está sozinha Você nesta casa é mais que rainha Você é a própria felicidade Música Delícias de amor vou viver Pois você voltou Meu bem Música Por certo sentiu minha falta Como eu senti sua falta também Música Seu corpo distante do meu Não encontra nada que satisfaz Música O nosso amor é loucura Eu tenho o meu bem O que você procura Você tem pra mim tudo e muito mais Música 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 Delícias de amor vou viver Pois você voltou Pois você voltou Música O nosso amor é loucura Eu tenho o meu bem O que você procura Você tem pra mim tudo e muito mais Na cobertura daquele edifício Música 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 Meus amigos Música 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 Eu sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor Tudo pra mim Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Júlia, Júlia Oh, Ana Júlia Minha mulher diz que eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Gritando e quebrando os treco Chamo galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Atormento a coitada que acorda atordoada Sai correndo assustada É mentira dela É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora Eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego eu começo a passar mal É mentira É mentira dela Mentira E eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Mentira E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira Mentira Minha mulher diz que eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Gritando e quebrando os treco Chamo o galo de marreco É mentira dela Diz que eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Atormento a coitada que acorda atordoada Sai correndo assustada É mentira dela Diz que eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Se a casa ela demora Eu entro em desespero É mentira dela Diz que eu posso estar no maior astral Se aparece um emprego eu começo a passar mal É mentira É mentira É mentira dela Mentira E eu vou pro boteco Bebo até encher o caneco Chego dando os peteleco Mentira E eu levanto no meio da madrugada Vou no quarto da empregada Mentira E eu fico o dia inteiro no terreiro Esperando a vizinha quando entra no banheiro Mentira No mundo eu vivo, mamãe ao invés de talco, passou açúcar em mim Meu corpo cresceu docinho, cheiroso igual uma flor Elas provam do meu beijo, ficam loucas de desejo, querendo fazer amor mulher O meu corpo logo quer, é um cheiro de pecado, quem me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Tanto perfume no mundo, mas não tem nada igual Corpo de mulher bonita, tem um cheiro especial Esse cheirinho eu conheço, venha de onde vier Palavra de especialista, perfume que me conquista É um cheiro de mulher, mulher Cheiroso O meu corpo logo quer, é um cheiro de pecado, quem me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Música Cheirinho de mulher bonita, perfume que não se acaba Quando estou nos braços delas, esse cheiro me embriaga Seja loira ou morena, qualquer raça, qualquer cor Me deixa descontrolado, totalmente apaixonado Doido pra fazer amor, mulher Cheiroso O meu corpo logo quer, é um cheiro de pecado, quem me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Lá no bairro onde eu moro, tem alguém que eu adoro Ela é minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo, me deixou na solidão Por incrível que pareça, ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito, vou meter pinga no peito Sufocar meu coração Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Eu estou apaixonado Muito doido Enciumado Por esta linda mulher Meu sentimento é profundo Não quero nada no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la Não sou capaz Eu preciso dar um jeito Se eu vê-la em outros braços Vou fazer o tal regaço E meter pinga no peito Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Nesta casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Antes de perder você Eu não fumava, eu não bebia Antes de perder você Eu tinha paz, tinha alegria Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber esta noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um pouco Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã eu bebo de novo Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber esta noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um pouco Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã eu bebo de novo Eu hoje vou brigar Vou bater ou apanhar Mas você vem comigo Eu hoje vou beber Três passar desconhecer Não quero amigo Eu vou te esperar Nós vamos te entender Na saída deste bar Se estiver sozinha Sairemos numa boa Se estiver acompanhada Dependendo da pessoa Haverá uma grande briga Não me importo de apanhar Você é o porquê da minha vida É a razão de muitas brigas Ou de sempre fracassei Porém não importa o passado Que fique tudo acabado Mas esta noite te amarei Eu vou te esperar Nós vamos te entender Na saída deste bar Se estiver sozinha Sairemos numa boa Se estiver acompanhada Dependendo da pessoa Haverá uma grande briga Não me importo de apanhar Você é o porquê da minha vida É a razão de muitas brigas Onde sempre fracassei Porém não importa o passado Que fique tudo acabado Mas esta noite te amarei Por isso vem comigo Vem comigo Me obedeça Evite tudo isso Guardei a foto colorida Que você me deu Guardei o resto de perfume Que você deixou Guardei uma carta de amor Que você me escreveu Guardei as bonitas lembranças De quando você me amou De quando você me amou A foto toda colorida E desinibida Que fez com tanto capricho Pra me provocar O perfume que você me amou O perfume que você usava Em seu lindo corpo Ficando ainda mais cheirosa Pra me conquistar Pra mim não tem nenhum valor Se você foi embora Agora não tem outro jeito A não ser chorar A foto toda colorida E desinibida E desinibida Que fez com tanto capricho Pra me provocar Pra me provocar Agora não tem outro jeito A não ser chorar Sou um cara resolvido Não tenho nada escondido Aprecio ser querido Minha vida é um livro aberto É minha filosofia É minha filosofia Sempre a diplomacia Nunca tive mortomia Sou amigo do mais certo Não sou um cara de briga Corro léguas de intriga Eu nunca te vi Não briga Não acredito em mandinga Onde quer que eu vá chegando Já vou logo avisando Minha parte eu quero em pinga Minha parte eu quero em pinga Não nega fogo meu bingo Sou um cara bom de ginga Prega eu sei que não vinga Minha parte eu quero em pinga Minha parte eu quero em pinga Não nega fogo meu bingo Sou um cara bom de ginga Prega eu sei que não vinga Minha parte eu quero em pinga Fui chegando num fandango Encostei o meu carango Dizendo parece tango Eu quero dançar no chote Topei um cara marrudo Cabra macho vigo a tudo Um sujeito Topei um cara marrudo Dizendo parece tango Pensei hoje eu não escapo Olhei pra cara do guapo Joguei tudo o meu papo Ele esfriou a moringa Passei a mão numa china E dei a volta por cima Minha parte eu quero em pinga Minha parte eu quero em pinga Não nega fogo meu bingo Sou um cara bom de ginga Prega eu sei que não vinga Minha parte eu quero em pinga Minha parte eu quero em pinga Não nega fogo meu bingo Sou um cara bom de ginga Prega eu sei que não vinga Minha parte eu quero em pinga Minha parte eu quero em pinga Não nega fogo meu bingo Sou um carabão de ginga, praga eu sei que não finga Minha parte eu quero em pinga Minha parte eu quero em pinga Outra vez minha cunhada voltou a me visitar Faz dois anos que ela veio, hoje tornou a voltar Trocou o vestido vermelho, por uma louca mini saia Cunhada eu te respeito, mas vestida desse jeito Meu coração se atrapalha Oh, cunhada Você é fogo, é perigo à vista, é um avião que está na minha pista É uma loucura, é muita paixão Eu estou carente, você lá em casa corre perigo Duvido que vai passar batido, quem é chamado de garanhão Eu preciso dar um jeito, na minha louca paixão A cunhada é uma sereia, é brasa em meu coração Sua irmã no meu pé, fazendo a marcação Não me responsabilizo, posso perder o juízo É carga demais pro meu caminhão Oh, cunhada Você é fogo, é perigo à vista É um avião que está na minha pista É uma loucura, é muita paixão Eu estou carente, você lá em casa corre perigo Duvido que vai passar batido, quem é chamado de garanhão Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome A vizinha muito séria contou pro marido dela Ele muito enciumado, na hora virou a fera Mais forte que um pé de vento, mais feroz que um leão Foi entrando em minha casa, derrubando meu portão Uma peixeira na cinta e um baita trinta na mão Uai, só não fui eu que fiz esse trem, não Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Quando vi aquele homem com o velho engatilhado Querendo me apagar, foi um sufoco danado O meu medo foi tão grande que saí com mais de cem Por causa de um canalha, quase que fui pro além Ai meu Deus, eu não cantei a mulher de ninguém Eu não cantei tua mulher, não, eu não canto nem a minha Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Eu sei vergonha, ainda usou meu nome Cantaram minha vizinha pelo telefone Me sinto magoado, arrasado Sem te ver, tudo que eu faço e desfaço me lembra você Quando nós brigamos, separamos pra valer Você partiu e destruiu o meu viver Com outro vive agora, sei que chora vendo seu fim Por isso eu toco a canção que aperta o seu coração E faz você lembrar de mim E faz você lembrar de mim Hoje quer voltar pra ficar junto a mim Não tenho coragem, não é vantagem viver assim Por isso não te aceito, tenho direito você quem partiu Dói saber que um outro o seu corpo já possuiu Padeço, sofro e choro Sei que te adoro, mas não vou ceder Aumenta a minha paixão Quando ouço a mesma canção Que também faz lembrar você Aumenta a minha paixão Aumenta a minha paixão Aumenta a minha paixão Aumenta a minha paixão Tô doido pra que chegue amanhã Amanhã é dia de te ver Tô doido pra que chegue amanhã Que saudade que eu sinto de você Você do pra estação rodoviária te esperar Amanhã meu grande amor vai regressar E quando ela chegar, vou correndo lhe abraçar Ali perto do povo, sem medo de chorar Num beijo apaixonado, este amor vou assumir Felicidade também faz tanto cair E quando ela chegar, vou correndo lhe abraçar Ali perto do povo, sem medo de chorar Num beijo apaixonado, este amor vou assumir Felicidade também faz tanto cair Felicidade também faz tanto cair Felicidade também faz tanto cair Foi Deus quem pôs você no meu caminho Eu sei que não Se um dia eu te perder, perdido também estarei Nós somos duas vidas que alimentam de paixão Você tem uma força que não sei de onde vem É uma luz que brilha dia e noite sem parar Estando com você, encaro tudo o que vier Você é o amor que todo homem quer achar E quando estou perdido, sempre encontro em você Meu ponto de equilíbrio, peso, medida e valor Aprendi com você, o que eu julgava já saber Você me deu um banho de amor Você tem uma força que não sei de onde vem É uma luz que brilha dia e noite sem parar Estando com você, encaro tudo o que vier Você é o amor que todo homem quer achar E quando estou perdido, sempre encontro em você Meu ponto de equilíbrio, peso, medida e valor Aprendi com você, o que eu julgava já saber Você me deu um banho de amor Quase toda noite vou na sua casa Pra tomar um pouco daquele remédio A paixão imensa queima como brasa Dentro do meu peito está sendo fédio E todas as vezes que estou chegando Você vem correndo sempre a sorrir Então os seus braços me servem de leito Seu amor pra mim é um remédio perfeito Seu beijo desperta para não dormir Amor e carinho você me oferece A noite se vai sem a gente ver É triste, meu bem, ter que ir embora Sabendo que outro vem amar você Você é o remédio da minha paixão Eu sou o veneno para seu marido Na casa em que venho curar o meu mal Infelizmente tenho um rival Por isso é que entro e saio escondido Amor e carinho você me oferece A noite se vai sem a gente ver É triste, meu bem, ter que ir embora Sabendo que outro vem amar você Você é o remédio da minha paixão Eu sou o veneno para seu marido Na casa em que venho curar o meu mal Infelizmente tenho um rival Por isso é que entro e saio escondido Com meu chapéu de cowboy Com minha bota de couro No rodeio que eu chego Fico bem longe do touro Na potranca que eu monto Brudo feito carabicho Minha bunda não tem calo Nem me pare de cavalo Eu tenho enojo desse bicho Chapéu de cowboy Chapéu de cowboy Bota no pé Vou pro rodeio A procura de mulher Meu negócio é mulher Meu negócio é mulher Quem monta em touro bravo É mesmo um peão valente Esse bicho é perigoso Pode até matar a gente Prefiro mulher bonita Que faz amor no capricho Delas eu sou um escravo Nem me falem touro bravo Eu tenho enojo desse bicho Chapéu de cowboy Bota no pé Vou pro rodeio A procura de mulher Meu negócio é mulher Meu negócio é mulher Chapéu de cowboy Bota no pé Vou pro rodeio A procura de mulher Meu negócio é mulher Meu negócio é mulher Chapéu de cowboy Bota no pé Bota no pé Vou pro rodeio A procura de mulher Meu negócio é mulher Meu negócio é mulher A tecnologia me deu um baque Quase que a mulher Me troca pelo WhatsApp Eu tô carente Eu tô parecendo Zé Mané Por causa do tal do Zap Quase fico sem mulher A tecnologia me deu um baque Quase que a mulher Me troca pelo WhatsApp Eu tô carente Eu tô parecendo Zé Mané Por causa do tal do Zap Quase fico sem mulher Antes do Zap chegar Ela beijava gostoso Hoje eu quero dar um beijo A danada vira o rosto Ligada no WhatsApp Não assiste mais novela Criança chora Largado O águas queima na panela É uma sinuca de bico Da mulher não abro mão Tô fino que nem palito Sofrendo igual um cabrito Com a seca do sertão A tecnologia me deu um baque Quase que a mulher Me troca pelo WhatsApp Eu tô carente Eu tô parecendo Zé Mané Por causa do tal do Zap Quase fico sem mulher Levei ela pra Lisboa Passeio internacional Pra ela largar do vício E voltar a ser normal Esse jogo eu vou ganhar No amor sou profissional Quero ela só pra mim Vai ser um ponto final Eu quero mostrar pro Zap Que eu não arredo o pé Vai sair até Faísca Ele vai quebrar a crista Longe da minha mulher A tecnologia me deu um baque Quase que a mulher Me troca pelo WhatsApp Eu tô carente Eu tô parecendo Zé Mané Por causa do tal do Zap Quase fico sem mulher A tecnologia me deu um baque Quase que a mulher Quase que a mulher Me troca pelo WhatsApp Eu tô carente Eu tô parecendo Zé Mané Por causa do tal do Zap Quase fico sem mulher Quero nesta noite que tudo comece De onde parou Quero ouvir de novo Todas as palavras Que você falou Repita baixinho Frases de carinho Sob meus ouvidos Sem parar o beijo Tire seu vestido E deixe meu corpo Sentir seu calor Depois se despira Fica enlouquecido É tão sensual Se entrega inteira De toda maneira Sem preconceito Libera geral Me xinga Me adora Me corta Espora Como se tivesse Domando um pagão Me beija na cara Me arranha Me tara Me põe na cocheira Do seu coração Sou um puro sangue Que você cavalca Quando bem quiser Tô sempre arriado Para ser montado Por você mulher Me use E abuse Pois sou seu bicho De estimação Pois o seu amor É minha razão Me deixe fechado No seu coração Depois se despida Fica enlouquecida É tão sensual Se entrega inteira De toda maneira Sem preconceito Libera geral Me xinga Me adora Me corta Me espora Como se tivesse Domando um pagão Me beija na cara Me arranha Me tara Me põe na cocheira Do seu coração Moçada do chapéu grande Bota do cano Comprido Homem querendo Mulher Mulher querendo Marinho Peão que entra na arena Merece ser aplaudido Nossa festa de rodeio É sucesso garantido É sucesso garantido Mulher Não vejo passar as horas Coração pula no peito Querendo pular pra fora O touro pula na arena Cavalo pula na espora Mulher Mulher pula no meu peito Que eu daqui Não vou embora Gosto de ver a espora Nos pés de um caminhão Riscando o peito Do macho Tirando poeira Do chão Eu também já fui ferido No rodeio Da paixão A espora do amor Fez sangrar Meu coração A festa vai terminando Deixando triste a cidade Locutor se despedindo Emociona de verdade O pranto cai dos meus olhos Contra a minha vontade Até no ano que vem Vou morrendo de saudade Eu e ela separamos E a culpa foi toda minha Eu saia toda noite E ela ficava sozinha Ao chegar de madrugada Chorando ela me falou Vou arrumar outro homem Alguém que me dê amor Uma senhora de classe Não tapa essa parada Pensando assim disse a ela Por mim está liberada Mas ela falava sério E por um outro me trocou Eu fiquei desesperado Feito louco apaixonado E então O machão O machão chorou O machão chorou O machão chorou Chorou O machão chorou O machão chorou Ao perder O seu amor O machão chorou Chorou O machão chorou O machão chorou Ao perder O seu amor Ela me conhece bem, consegue me provocar Toda noite quando eu saio, sabe onde me encontrar Não demora, ela aparece, de braço dado com ouro A paixão me alucina, ciúme me deixa louco Maquiada, bem vestida, muito mais bela que antes Uma roupa transparente, um decote provocante Mas eu pedi pra morrer, quando o outro ela deixou Apaixonado, fui embora, cabisbaixou, rua fora E então, o machão chorou O machão chorou, chorou O machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor O machão chorou, chorou O machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor Música Vieram dizer que a minha mata já não é mais pura Que na minha casa entrou um homem que não era ele No escuro da noite No escuro da noite foi visto um curto de alguém chegando No dedo um cigarro acerto queimando Foi esse o motivo que me convenceu As vezes o homem tem que acreditar Na mulher amada E levar em conta tudo o que ela faz Quando a noite desce Na arena do amor Ela é cobaia das suas vontades Ela dá carinho e felicidade Ao homem da casa que não a merece Distante a verdade Abri os seus olhos Eu chorei e dou De cabeça baixa Voltei implorando Os carinhos teus Pois era meu pai Quem naquela noite foi nos visitar E a razão que hoje me faz duvidar Que a voz do povo é a voz de Deus Às vezes o homem tem que acreditar Na mulher amada E levar em conta tudo o que ela faz Quando a noite desce Na arena do amor Ela é cobaia das suas vontades Ela dá carinho e felicidade Ao homem da casa que não a merece Trago em conta tudo o que ela faz Que a realização e felicidade A noite pra mim é um martírio profundo Por amar demais quem não pode ser minha Vivendo em dois mundos tão diferentes Igual um escravo amando a rainha No portão da frente do grande castelo Eu vejo chegar seu marido e senhor Sempre embriagado não vê que lá dentro Existe uma dama com sede de amor Qualquer noite dessa eu perco a cabeça E jogo no fogo esta minha parda Porque pra mulher que adoro tanto Eu sou simplesmente o seu grão de guarda Por mim vigiada ela tenta dormir Em seu lindo quarto da sua mansão Enquanto lá fora muito apaixonado Eu estou passando pra noite de cão Vem a madrugada e pra mim é tristeza A vejo chorando em sua janela A espera do homem que lhe faz sofrer Sem saber que eu dou a vida por ela Qualquer noite dessas eu perco a cabeça E jogo no fogo esta minha parda Porque pra mulher que adoro tanto Eu sou simplesmente o seu grão de guarda Pra ganhar o teu carinho Pra ganhar o teu carinho Você não sabe o que eu faço Eu me viro no avesso Saio andando no espaço Te levo até as estrelas Te carregando nos braços Me aqueço no teu calor Não abro mão desse amor Que por nada eu me despaço Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Eu entro no picadeiro Eu faço o chão tremer Gritando pelo seu nome Pra toda a galera ver Que o homem apaixonado Quando o homem é pra valer Derrubo o touro no braço Fico o dono no pedaço E o troféu dou pra você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Jamais vai fugir de mim Porque ama o que eu faço Quando está junto comigo Eu sou um homem de aço Delira com meu carinho Chora de amor nos meus braços Você será sempre minha A mais linda gainha Dentro do nosso palácio Doidão por você Doidão por você Doidão por você Eu sou, eu sou, eu sou Doidão por você Música Tive tantas surpresas na vida, uma delas não esquecerei Pois existe alegria e tristeza na história que aqui contarei Minha filha faz aniversário juntamente com sua priminha Uma delas porém é bem rica e a outra é bem pobrezinha A menina que é bem pobrezinha é a minha filhinha querida Veio ontem sorrindo lembrar-me que fez mais um aninho de vida O que pude me dar de presente foi um beijo e hoje parabéns Um abraço e um breve sorriso pra esconder que eu chorava também Música Mas a minha sobrinha tão rica, rodeada de caros presentes Veio triste abraçar minha filha, esse pois a chorar de repente Minha filha falando e sorrindo Perguntou-lhe da sua tristeza Teve então essa triste resposta De que vale ter tanta riqueza Se sou filha de irmã e solteira É por isso que aqui hoje venho Lhe dizer que o presente que sonho É o beijo do pai que não venho Francamente chorei de alegria Ao ouvir minha filha dizer Se eu tivesse dois pais nessa hora Dava um de presente a você Era sexta-feira Estava na véspera E uma grande festa lá no terreirão A colônia inteira compareceria Casava a filha do nosso patrão E eu que na casa da noiva morava E muito lhe amava e jamais demonstrei Na véspera do sábado do seu matrimônio O fim do meu sonho escondido chorei Se ela soubesse que naquela noite Sentindo as doites do amargo desgosto A morte seria pra mim a melhor coisa Pra não vê-la de noiva Nos braços de outro Mas ela inocente da realidade Com toda amizade Veio me dizer Feliz eu estou Porque vou me casar Só sinto deixar Meus pais e você Agora é bom Que você adormeça Pra que amanheça Com o seu talento É nosso mordomo Está escalado Pra servir os convidados Do meu casamento Se ela soubesse Que naquela noite Sentindo as doites do amargo desgosto A morte seria Pra mim a melhor coisa Pra não vê-la de noiva Nos braços de outro Como é triste viver sob um teto Como é triste viver sob um teto Alguém que a gente não ama Representa um objeto Só fazendo peso na cama No verão No verão aumenta o calor No inferno aumenta o frio Sem os raios da luz do amor Nosso quarto é triste Brasil Minhas noites parecem castigo Em meus dias Também não tem fim Quem não amo Está junto comigo E quem tanto adoro Está longe de mim Quem adoro Também não consegue Ser feliz por viver sem amor Como eu a sofrer Ela segue Respeitando as leis do Senhor Muito tarde Compreendemos Que o pecado Que o pecado Foi bem maior Da maneira Que hoje vivemos Caminhamos Para o pior Minhas noites Parecem castigo E meus dias Também não tem fim Quem não amo Está junto comigo E quem tanto adoro Está longe De mim Embora a distância que nos separa Nossos corações Nossos corações permanecem unidos Chorando Confessa Que sem Me não dorme E nem imaginam Que tenho sofrido Já faz sete noites Que estou acordado Louco apaixonado Só penso em ti Por favor venha Morar nesta casa Ou eu largo tudo E vou morar aí Que louca paixão Que louca paixão Que está me matando Com os olhos chorando Eu chamo o seu nome Eu chamo o seu nome Sem você mulher Minha vida não presta Veja o que resta Deste pobre Deste pobre homem Já faz sete noites Já faz sete noites Que estou acordado Louco apaixonado Só penso em ti Por favor venha Morar nesta casa Ou eu largo tudo E vou morar aí Que louca paixão Que louca paixão Que está me matando Que está me matando Com os olhos chorando Eu chamo o seu nome Sem você mulher Minha vida não presta Veja o que resta Deste pobre homem Descobre Eu tô doente Eu tô doente, morena Doente eu tô, morena Tô apaixonado, morena Tô, morena, tô Eu tô doente, morena Doente eu tô, morena Tô apaixonado, morena Tô e tô e tô Arrumei a minha mala Vou sair de madrugada, tô morrendo de paixão Em uma fossa danada Pra onde a morena foi, é pra lá que eu também vou Tô morrendo apaixonado, tô morena, tô Eu tô doente, morena, doente eu tô morena Tô apaixonado, morena, tô morena, tô Eu tô doente, morena, doente eu tô morena Tô apaixonado, morena, tô, e tô, e tô De paixão estou morrendo, distante do meu amor Eu espero que ela volte, pra acalmar a minha dor Se um dia ela voltar, vai curar minha paixão Arrancando do meu peito, esta cruel solidão Eu tô doente, morena, doente eu tô morena Tô apaixonado, morena, tô morena, tô Eu tô doente, morena, doente eu tô morena Tô apaixonado, morena, tô, e tô, e tô Meu coração tá doendo, de saudade e grande dor A morena que eu amava, foi embora e não voltou Pra onde a morena foi, é pra lá que eu também vou Tô morrendo, apaixonado, tô morena, tô Eu tô doente, morena, doente eu tô morena, tô, e tô, e tô, e tô Eu tô doente, morena, doente eu tô morena, tô apaixonado, morena, tô, e tô, e tô Eu tô doente Eu sei que a porta está fechada E a campainha não funciona É feio se eu sair de carro E hoje voltei de carona Eu sei que eu até deveria Entrar de joelhos no chão Palavras não resolvem nada Seria a humilde chegada De alguém que implora perdão Começo notando aqui fora A falta que eu fiz nesta casa A própria consciência me acusa Meu rosto queima como brasa É triste ouvir aqui fora Lá dentro meu filho chorar Talvez na ausência do pai A mãe já nem sabe o que faz E foram dormir sem jantar A nossa casinha tão bela Hoje é uma tabera tão triste Parece trincheira de guerra Onde uma família resiste Eu sei que ao bater na porta Meu bem vai perguntar quem é Não sei se a voz vai sair Porém quando a porta se abrir Eu vou me atirar a seus pés Eu vou me atirar a sua Eu vou me atirar a sua vida Eu vou me atirar a sua vida Eu vou me atirar a sua vida O caso é que do jeito que está Eu vou me atirar a sua vida Me abrace com a força Me abrace com a força de uma deusa Meus braços também querem te abraçar O resto esquecemos um minuto O amor venceu de novo e isso é tudo Ninguém no mundo vai nos separar Me bata com o chicote da verdade Me abrace com a força de uma deusa Me abrace com a força de uma deusa Me abrace com a força de uma deusa Meus braços também querem te abraçar O resto esquecemos um minuto O amor venceu de novo e isso é tudo Ninguém no mundo vai nos separar Me abrace com a força de uma deusa Me abrace com a força de uma deusa Me abrace com a força de uma deusa Não teve jeito quando olhei pra ela Vi nos olhos dela uma grande paixão E um sentimento que eu não conhecia Encheu de alegria o meu coração Tentei fugir mas não consegui Eu fiquei ali preso no lugar Naquela hora deu um nó na garganta E a timidez foi tanta Eu comecei a gaguejar Eu tô 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 Vivendo uma ilusão Eu tô 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 Arrastando vagão E o cu 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 Cupido me flechou E o totô tremenda de paixão Eu tô 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 Vivendo uma ilusão Eu tô 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 Arrastando vagão Eu tô 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 Cupido me flechou Que eu tô, 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 bebê está de paixão Por onde ando eu só penso nela Eu ligo pra ela dez vezes por dia Por causa dela sou outra pessoa Eu tô rindo à toa, é só alegria Se alguém perguntar o que aconteceu É aí que eu não consigo explicar Pois nessa hora dá um nó na garganta E a timidez é tanta, eu começo a garguejar Eu tô, 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 vivendo uma ilusão Eu tô, 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 agastando um vagão E o cu, 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 cupido me flechou Eu tô, 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 bebê está de paixão Eu tô, 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 vivendo uma ilusão Eu tô, 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 agastando um vagão E o cu, 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 cupido me flechou Eu tô, 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 bebê está de paixão Chorar por amor, nunca mais Nunca mais, não, não, nunca mais Chorar por amor, nunca mais Nunca mais, não, não, nunca mais Já sofri, já chorei E já vivi feito um louco Tive que ser muito forte Pra sair vezes do pouco Busquei a felicidade Alguém que amo demais E chorar por amor, nunca mais Chorar por amor, nunca mais Nunca mais, não, não, nunca mais Chorar por amor, nunca mais Nunca mais, não, não, nunca mais Chorar por amor nunca mais Nunca mais, não, não, nunca mais Chorar por amor nunca mais Nunca mais, não, não, nunca mais Hoje estou muito feliz Eu não vivo mais sozinho No lugar da solidão Eu tenho amor e carinho Não gosto nem de lembrar Os momentos que passei Distante do meu amor Só chorei Chorar por amor Nunca mais Nunca mais Nunca mais Não, não, nunca mais Chorar por amor Nunca mais Nunca mais Não, não, nunca mais Essa vida é uma droga de vida Gosto tanto de quem não merece Mesmo sendo passado para trás Esse amor sem vergonha mais cresce Se eu tivesse uma pedra no peito Em lugar do meu fraco coração Eu seria um bandido do amor Pra matar essa falsa ilusão Oi, vida malvada Por que judiar tanto assim? Se existe a felicidade Eu quero um pouquinho pra mim Se existe a felicidade Eu quero um pouquinho pra mim Com meus olhos molhados de pranto Quantas noites que passo acordado Como posso gostar dessa vida Se quem amo não vive a meu lado Se existisse uma lei proibindo E vender o amor E vender o amor ou comprar Ninguém mais sofreria assim Sem direito até mesmo de amar Oi, vida malvada Por que judiar tanto assim? Se existe a felicidade Eu quero um pouquinho pra mim Se existe a felicidade Eu quero um pouquinho pra mim Eu quero um pouquinho pra mim Quero acordar Quero acordar ouvindo o som de sua voz Sentir seu perfume Outra vez me abraçar Viver e recordar os bons momentos entre nós Me dê mais uma chance Eu te peço por favor Me mate de amor Preciso disso pra viver Quero me sentir impregnado com seus beijos Faça o que puder Faça o que puder pra saciar os meus desejos Porque sinceramente eu não vivo sem você Se for por piedade ou simplesmente por dotar Melhor é consultar seu coração antes de vir Distante de você Vou mergulhando em nostalgia A dor já foi bastante Sofri mais do que devia Prefiro te perder Que ver você me destruir Me dê mais uma chance Eu te peço por favor Eu te peço por favor Me mate de amor Preciso disso pra viver Quero me sentir impregnado com seus beijos Faça o que puder pra saciar os meus desejos Porque sinceramente eu não vivo sem você Se for por piedade ou simplesmente por dotar Melhor é consultar seu coração antes de vir Distante de você Distante de você Vou mergulhando em nostalgia A dor já foi bastante Sofri mais do que devia Prefiro te perder Que ver você me destruir Estamos em decadência Nosso amor é fim fatal Mantemos as aparências Alimentando um grande mal Pelas nossas atitudes Já não dá pra evitar Que o mundo inteiro perceba O que está pra se acabar Contraímos sem saber O vírus do desamor Que com o passar do tempo Fez o nosso juramento Perder todo o seu valor Não há chance para nós Nem remete o que destrua Se estamos sofrendo tanto Culpa minha, culpa sua Se hoje está difícil Como será o amanhã Se pelo nosso destejo Estamos vivendo agora Como um irmão, irmão Quando não existe amor Cada um faz o que quer Por fora nós dois sabemos E por dentro nós morremos Por não estarmos vivendo Como marido e mulher Se hoje está difícil Se hoje está difícil Como será o amanhã Como será o amanhã Agora nós dois sabemos Que por dentro nós morremos Por não estarmos vivendo Como marido e mulher Minha mulher Minha mulher quer sair pra dançar forró E quer que eu fique em casa Olhando as crianças pra ela Aqui 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 pra ela Boneca Aqui pra ela Aqui pra ela Aqui pra ela Aqui pra ela O meu patrão Que que eu trabalho Noite e dia Paga uma minxaria Eu não sou escravo dele aqui pra ele, aqui pra ele É pro padrão aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Minha empregada que só usa saia curta Mostra tudo e reclama seu olho pras pernas dela Aqui pra ela, avião Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, gostosa Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Meu empregado trabalha só quinze dias Quer terias de trinta dias, aumento no salário dele Aqui pra ele, molêmia Aqui pra ele, aqui pra ele, aqui pra ele Aqui pra ele, folgado Aqui pra ele, aqui pra ela, aqui pra ela O meu vizinho começou a virar a mão E não sai do meu portão Eu já sei qual é a dele Aqui pra ele, lindo Aqui pra ele, aqui pra ela, aqui pra ela Aqui pra ela, mano Aqui pra ela, aqui pra ela, aqui pra ela Pássaro grande feito de aço Tirou os passos do trovador Mas não consegue silenciar A voz de ouro do cantador Entre sorrisos ou entre prantos O povo canta com o seu mito Cantor que canta com o seu povo Povo que canta com o barrerito E premiando o grande público sertanejo Teodoro e Sampaio traz mais uma vez Esse grande artista consagrado pelo povo O nosso irmão barrerito As mãos divinas não fez ainda A medicina me levantar Mas fez o mundo entender que a vida Fica mais linda como eu cantar Mundo afora cantando vive Mesmo cativo seu carinhar Vai abraçando a cada irmão Que é a razão deste seu cantar Cantar que quase emudecia Quando caía aquele avião Deus deu-lhe a vida Não sente cansaço Entre os abraços da multidão Chega mais irmão As mãos divinas não fez ainda A medicina me levantar Mas fez o mundo entender que a vida Fica mais linda como eu cantar